Galera, hoje eu tô aqui no Roblox junto com o Chico, mano, pra que a gente vai fazer um desafio aqui no Parkour, mano. Chico, que tá com uma perna de frente da outra, mano. E aí, Levi? E aí, Chico? Ô, mano, o desafio de hoje você sabe que tá valendo, né, mano? Tá valendo o quê? Mil Robux, cara. Pra quem não sabe, o Robux aqui é a moeda do Roblox, mano. E ela é paga com dinheiro de verdade. Então, Chico, ela é bem difícil de você conseguir. E quem ganhar aqui, mano, vai tá ganhando mil Robux, cara. Ah, eu tô pronto pra ficar rico já. Meu sonho é ficar rico. Então, vamos lá. Cara, vai ser o seguinte. Você pode ver ali no placar, bem ali do lado, mano, que o primeiro lugar tá no level 154, cara. É muita coisa. Então, a gente vai fazer o seguinte. A nossa meta, a primeira meta vai ser nós dois ficarmos em... A nossa meta, mano, vai ser a gente ficar em segundo ou em terceiro lugar, beleza? E depois a gente vê em qual level a gente para, mano. Mais ou menos lá no level 50 ou no level 100, beleza? Pode ser no level 300, 400, 500. Aí você vai ficar sozinho lá, mano. Porque é muito level, mano. Então... Isso, tá valendo? Como assim, mano? Então, beleza. Valendo, valendo. Tá valendo, mano. Supernona, me ajuda. Supernona aqui, de cada cor, ó. Me ajuda, ó. Mano, o Chico aqui acabou de montar a skin dele e ele não percebeu que tá com uma perna diferente da outra, não. Cabe a gente cair, mano. Não, ele. Isso aqui é estilo, entendeu? Estilo? Parece dois bonecos diferentes, mano. Caramba, onde é que você tá, mano? Você tá na frente já? Eu tô lá no Void, mano. Ah, sim. Bom, mano, passei aqui. Eu não sei nem em qual level a gente tá, mano, porque a gente nem aparece ali do lado. Os caras tão todos no level 15, mano. Parece, parece motim, tá ligado? Caravana. A gente deve tá no menos 15, menos 20, mano. Sim, mano. É muito, muito embaixo. Mas é o seguinte, mano. Esse aqui, esse parkour é muito legal, mano. Porque tem coisas que são muito, muito fáceis. Mas, tipo, pode dar um erro como deu agora, mano. E você cair num negócio muito, muito besta. Nossa, eu não gostei de passar no segundo bloco. Boa. Não! Caramba, quando eu rio de ti, mano, eu perco. Olha isso, que coisa doida. Cara, agora eu não sei pra onde eu tenho que... Ah, é pra cá, pra cá, pra cá. Cadê tu? Ô, Levi, você acabou de aparecer pra mim ali no placar, ó. Aê, mano! Apareceu pra mim também, mano. Levi, prazer. Boa. Tu leva o 5, mano. Mas, ó. Ui, aqui tá bem difícil de passar. E 1, 2. Boa, mano. Passei, passei. Agora, ó. Level 6, mano. E tu não tá aparecendo. Como assim, cara? Tu tá no level 4 ainda, mano. Eu tô no nível tão avançado. Nem aparece na tua cara. Olha ele ali, mano. Olha ele ali, mano. Vai, Chico. Corre, mano. Pelo amor de Deus. Eu acho que eu vou ganhar os mil robux, mano. Não, vai não. Vai não. Vai não. Olha, cara. Mas o negócio é o seguinte. Ele pode tá lá no final. Nossa, cara. Eu perdi muito o feio. Ele pode tá lá no final, mas ele pode dar uma reviravolta, mano. E conseguir passar de mim. Porque esse parkour, mano, é muito traiçoeiro, cara. Você pode tá ganhando, mas... Nada você pode tá ganhando, assim, mano. Ele parece que não, mas tem que dar uma concentração aqui, né? Pois é, cara. Por isso que algumas vezes eu me ocuparo de falar pra me concentrar aqui no jogo, mano. Porque é realmente muito difícil. Caramba, quase que eu caio. Meu Deus do céu. Olha quem passou. Olha quem passou. Olha quem passou. Quem passou o quê, mano? Eu tô no level 7 ainda. Mano, a gente tem que correr rápido. Porque o Chico tá chegando muito perto, gente. Fala, Levi. E aí, Levi. Não, não, não. Sai daqui, mano. Galera, eu tenho uma tática aqui que o Chico não sabe, mano. Que é você ver aqui, ó. Beleza. Que tática é essa aí? Que tática é essa aí? Essa tática aqui, mano. Só os mitos dos mitos sabem. Olha aqui, ó. Aqui não tem. Aqui tem, galera. Pronto. Não, não, não. Quase que eu caio. Mano do céu. Tô level 10, mano. Ó, vamos ver ele perdendo ali, mano. Meu Deus do céu, mano. Isso é muito ruim. Calma, calma. Calma, calma. Ah, não. Cara, eu nem preciso olhar pra trás, mano, pra ver que o Chico tá perdendo. Ele só fala e fala, não. 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 Ah, não. Olha, mano. Eu tô level 12 já, mano. Ó, a gente vai ter o level 50 pra ver se a gente consegue, mano. Ou level 20, não sei, ou level 30. Dependendo de quão rápido eu consiga chegar lá, mano. Ui, boa. Cheguei, mano. Level 12. Cadê tu? Level... Tô aqui no negócio dos lasers lá, mano. Dos lasers? Não tem laser? Sei lá. O Chico tá em outro jogo, mano. Tá em outro jogo. Tá em Mad City, né? É possível. Ah, não. Tem um negócio de cor. Tem que escolher a cor certa. Exato. Eu sabia que... Olha, eu vou te dar uma dica que é passar, mano, a câmera por cima deles. Se a sua câmera entrar dentro do bloco, quer dizer que não tem nada, mano. É, uma dica muito, muito boa, mano. Até pra vocês aí que estão assistindo o vídeo, galera. E, galera, é o seguinte, mano. E vocês acham quem é que vai ganhar, mano? Já botem nos comentários quem é que vai ganhar. Eu ou o Chico, mano. Eu acho que sou eu, cara. Eu tô muito na frente, mano. Aí que tá. Não levei ou não? Já apareci no top ele já, ó. Que top! Olha eu ali, mano. Galera, esse aqui é muito difícil. Ih, galera. Uh, morri. Galera, é o seguinte, mano. Já deixa o seu like aí. Se você gosta de vídeo de Roblox, vou trazer mais vídeos assim pro canal, beleza? E também, se você não for inscrito, mano, já se inscreve. E olha só, eu passando aqui. Não, eu não cheguei muito perto, cara. Boa! Tá chegando, tá chegando. E essa escada aqui é muito chata. Olha aqui, ó. A gente tem que ir correndo. E não pode se desesperar quebrar. Não pode cair. Ai, meu Deus. Vai rápido. Vai rápido, Levi. Vai rápido, vai rápido. Não, 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 não. Caramba, quase que eu caio. Não caiu? Não, não caí. Calma. Calma. É muito alta, mano. Parece que a gente tá subindo pro céu, cara. Ah, cheguei. Olha aqui, chegou no 14. E eu cheguei no 20, mano. Ó, agora. Béltica, bléão. Olha, eu tô no top 3, cara, já. E você nem chegou perto de mim, mano. Chegando, chegando. Devagar, né? Chega lá. Devagar, a gente chega onde a gente quer. Eu esqueci a palavra, mano. Oi. Você não quer voltar uns 3L pra trás, não? Ah, sai daqui, pilantro. Eu nem posso subir. Eu nem posso voltar, mano. Tem uma escada atrás de mim que eu não posso subir mais. Nem se eu quisesse eu subir. Cara, eu tô no top 2, mano. Caramba, será que nesse vídeo eu consigo chegar no top 1, mano? Só se o top 1 desistir, cara. Vai dar no 161, hein. Mano, o cara é um deus, mano. O cara é com... Eu tô no level 22 já, ô, Chico. Ah, eu não posso pegar nessa parede. Caramba. Essa escada é horrível. Tô vendo ele ali, mano. Ali no amarelo, mano. Vem ali, 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 ó. Olha ali, ó. Eu tô indo embora. Eu tô indo embora, essa pilantra. Olha, caramba, aqui, ó. Ui, ui. Aqui, aqui. Boa. Boa, conseguiu, mano. 21, 21. Level 26, mano. Caramba, você tá muito perto de mim. Sério. Oh, dá pra escalar. Não sabia, não. Ih, eu tô andando só, mano. Caramba. Ô, louco. Ó, aqui, galera. Outra dica pra você ver aqui também, ó. Aqui, ó. É só vir aqui, ó. Ah, não. Aqui não tem nada. Ah, tem sim, mano. Esse aqui o Chico vai ficar uns 10 anos aqui procurando, mano. E eu não vou dar dica, não, mano. Eu acho que aqui é a mesma coisa. Aqui, aqui, pra cá. Aqui, pra cá. Ah, isso, boa, mano. Eu acho que eu mereci a dica. Que dica que é, mano? Ok, aqui, eu acho que é assim, mano. Eu tô level 31 já, mano. Tira, tá no 31 já. Já, mano. É muito fácil aqui, cara. Olha o snowman do jogo, mano. Olha isso, viu? Boa, boa. Ai, mano, morri. É só falar bem. 28, o poder. Caramba, você tá no 28, mano. Ok, ó, aqui eu tô no 34. Eu vou pro 35 agora. Ih, belt cabelão, mano. Cadê você? Deixa eu ver se eu te encontro aqui. Cadê tu? Eu tô no umas paredes, velho. Umas paredes que tem que ser igual com a parede certa. Olha, eu vou te dar a dica que é esquerda, esquerda, direita, esquerda. Olha que essa aqui foi a calda. Calda cala, hein, mano? Ih, deu certo. Essa aqui foi a dica da dica, mano. Bum! 37, mano. Cadê tu? Pelo menos no 30, no 30. Cadê tu? Eu acho que eu tô te vendo. Eu acho que eu tô te vendo, mano. E você acabou de cair, não foi? Era tu mesmo, então. 38. Eu só vei? Eu só vei, só vei, só vei, só vei. Bom, galera, eu vou até o... Eita, eu ia falar que até o 40, mano. Mas, cara, você tá muito, muito longe, mano. Muito, muito longe. Eu tô no level 31. Pelo menos você tá no level 38. 31, mano. E a gente tá no top 3, pelo menos, cara. É, pois é. Chegamos até perto. Sim, mano. Então, a gente... Ai, caramba. Eu falei no começo do vídeo que a gente ia chegar... A nossa primeira meta era chegar até o top 3 e ficar entre o segundo e o terceiro. Porque, mano, entre o primeiro não vai dar certo, velho. Eu só sei disso, porque o primeiro ali não vai tá dando, mano. Mas, galera, é o seguinte, mano. Eu ganhei, eu ganhei os new Robux. O Chico tá muito atrás, mano. Muito, muito atrás. Mas é isso, mano. Se você gostou desse vídeo, eu quero muito, muito like de vocês. E quero também que vocês se inscrevam aí no canal. Vai ter... Eita, caramba, acabei de cair. Vai ter muito mais vídeo aqui de Roblox no canal pra vocês, beleza? Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Um cheiro. Fica com Deus, meus manitos. E até a próxima. Fui! 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 Se inscreva no canal.